Eles são indiscutivelmente um dos maiores clubes da Espanha, um dos maiores campeões da Liga Espanhola da Copa do Rei, quarta maior torcida do país e um time que já conquistou diversos títulos europeus. Mas já fazem 20 anos que o Valencia não vence a Liga e um título de primeiro escalão na Europa. Além disso, o time não tem Champions. Então, meus amigos, chegou a hora de mudar essa história. Hoje nós estamos aqui para reconstruir os Morcegos, o Valencia da Espanha. Bem, amigos, eu quero dar um recado para você que gosta de fazer aquelas bets e mandar os prints para os brothers brincando com os resultados. Quem sabe até ganhar alguma graninha aí com os seus conhecimentos futebolísticos para conhecer a patrocinadora da gente hoje, que é a Parimatch. Eles são patrocinadores do Chelsea, do Botafogo, do Brasileirão, vários times e campeonatos e tem um site completasso. E aí, meus amigos, é o seguinte, para você que é maior de 18 anos, tá, claro, e é inscrito aqui do canal, a gente tem uma promoção aqui fazendo o teu cadastro com o meu link, que vai estar na descrição aqui do vídeo. E usando o meu cupom na hora do teu cadastro, que é BOLS, tá aparecendo aí na tela, você dobra seu primeiro depósito na Parimatch em bônus, cara. Isso mesmo, se você botar 100 vai para 200, 200 vai para 400 e por aí vai. E esses bônus ajudam bastante a melhorar o resultado das bets. A Parimatch é uma casa de apostas completassa, tá, tem todos os campeonatos nacionais aqui. Tem estadual, tem internacional também, Champions League, Premier League, os campeonatos aí que estão chegando na reta final, tudo tem lá. E tem também todos os esportes, tá, basquete, tênis, e-sportes, vôlei e por aí vai. Eu vou usar como exemplo uma partida aqui de Premier League, que está chegando na reta final, né, o bicho está pegando. E aqui a gente tem a lista dos próximos jogos, pode inclusive comparar as odds aí, que vocês vão ver que aqui na Parimatch as odds geralmente são melhores do que as das outras casas, tá. E eu vou usar como exemplo aqui, ó, Manchester City, Chelsea clássico, jogaço, City joga em casa. Se você quiser apostar uma múltipla, por exemplo, você pode vir me marcando aqui, ó. Ou então, eu vou vir aqui numa simples no City, vou abrir aqui pra mostrar a vocês que a gente também tem vários mercados, tá. Quando chega perto do jogo, inclusive, abre em outros mercados também. Mas aqui vocês já podem ver que tem combos, gols, handicap, tem de tudo. Vou vir numa simples, numa simples história do City aqui. E aí você bota o valor aqui do lado, por exemplo, trintão, e dá um fazer aposta. Rápido, fácil, simples. Se tu quiser depositar, é só vir no canto alto direito aqui, que tem a aba de depósito. Você pode fazer da forma que ficar mais fácil pra você, pra sacar também, tem várias formas, a melhor pra você. E claro, não esquece de usar o meu link, que tá na descrição, e o meu cupom BOLS, que você vai dobrar o seu primeiro depósito por lá. Confere a Parimete, que eu tenho certeza que você vai curtir. E claro, vai só pra brincar, só pra se divertir. Não vai nessa de querer ficar rico com a poste, só pra zoar com a galera, meu. Dá uma conferida, que eu tenho certeza que você vai gostar. Parimete, eu recomendo. E aí, boleiros, beleza? É canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel, e seja muito bem-vindo a mais um Reconstruindo Equipes aqui no canal. E dessa vez, nós estamos no Valência. Não sou o Batman, mas eu vou tentar ser o herói aqui dos mocegos, porque a gente tá com um time que, meus amigos, vou dizer pra vocês, hein? O Valência é gigante. Mas que timezinho, mais ou menos, a gente tem aqui nessa temporada, velho? A gente tem aqui o Mamadarte Ville, o Gaiar, e aí a gente tem correndo meio que por fora o Pepe Lu, o Almeida, Correia, beleza. São jogadores até bons, cara, mas comparado a times do Valência, há poucos anos atrás até, velho, bem abaixo, hein, cara? Caiu baixo de rendimento. A gente vai ter que fazer um trabalho grande pra colocar esse time de volta aí entre os melhores do campeonato e, quem sabe, vislumbrar coisas maiores. O orçamento inicial é 70 milhões de euros, que é um baita orçamento, principalmente para a La Liga. Além disso, suas expectativas nem são tão altas, tá? A gente tem ali que terminar no meio de tabela, chegar nas oitavas da Copa do Rei, e depois aí de três temporadas buscar uma vaga na Champions, segundo a diretoria. A gente joga a conferência nessa temporada e a meta é chegar até a final. Ao mesmo tempo que a gente tem ciência do nível técnico do time, a gente já colocou alguns nomes aqui pra venda, e eu acho que a gente pode fazer uma grana ainda melhor, sabendo que com esse bom orçamento, a gente pode já dar um passo inicial bom, tá? Já estamos olhando jogadores de defesa, volante, meio, ponta. O time vai precisar de praticamente uma reformulação quase total aqui no time titular, tá? Vocês estão vendo aí? É um time ok, mas é um time que ainda precisa evoluir muito. E é por isso que chegando ao final dessa primeira janela de transferências, a gente já vai ter contratações de peso chegando aqui para o Valência. A primeira delas é a de um novo zagueiro para o time, a gente precisa subir de nível essa zaga. Buscando jogadores jovens que possam desenvolver dentro do time, a gente já traz o Schurz para ser o substituto do Gabriel Paulista, o brasileiro que saiu recentemente do time. Vem então um novo zagueiro diretamente do futebol italiano para compor aí a nossa linha defensiva. Ele custou 27 milhões e 500 mil euros aos nossos cofres, vindo do Torino, considerado uma contratação de excelente resultado e um titular absoluto para o time com apenas 24 anos. É o que podemos chamar de contratação perfeita. A gente teve duas vendas nessa caminhada também, o Canoz saiu ali por quase 3 milhões para o Nice e o Folquier saiu por pouco mais de 3 milhões para o Betis. E o Valência não parou por aqui. Para fechar essa janela de transferências inaugural, meus amigos, a gente tem Brazuca na área. É um time que costuma contratar muitos brasileiros e sempre está de olho também na Liga do Brasil. E graças ao patch da FIFU Mania News que eu estou usando aqui nesse Reconstruindo, o link está na descrição para quem tiver interesse aí de comprar ele para PC, muito completo, a gente pode trazer jogadores do futebol brasileiro, velho. Por isso, a gente vai contratar um jogador que é sensação do último brasileirão, foi para a seleção brasileira, já foi testado na Europa, estou falando do Paulinho do Galo. A gente vai ao futebol brasileiro e paga uma bagatela para o Atlético Mineiro Liberal Paulinho por 27,500 também, está o mesmo valor do nosso zagueiro. Temos um novo meia esquerdo também aqui para o time, um jogador que chega mais uma vez com um preço excelente aqui segundo nossos analistas. 24 anos é meio que um replay da última contratação, por isso dá para dizer também que foi perfeita, né? Já começamos então com o pé direito, a reformulação. Um novo zagueiro, um novo meia esquerdo, o Paulinho vai jogar de meia esquerda, a gente vai mudar a posição, porque o Valencia, como vocês estão vendo, joga na formação de 4-4-2. E é um time que costuma jogar sem a posse de bola, gosta de ir contra-ataques, gosta de jogar em alta velocidade, e até por isso também o Paulinho é um jogador perfeito para esse perfil. Vamos ver então como é que esse time vai sair na primeira parte da temporada de La Liga, tá, pessoal? Como vocês viram, a gente tem um time que ainda precisa desenvolver. Então, não sei muito o que esperar nesse primeiro momento, não. Ora, 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 vamos chegando aqui no meio de uma temporada que está bem movimentada na janela, mas não tão bem movimentada assim para o nosso lado na classificação. O Valencia é apenas 12º na Liga, cara. E aí eu tenho que falar para vocês, segundo nossa diretoria, está na média. Só que o Valencia na vida real não está tão mal assim na vida real, não, mano. Mas também não está tão bem. Está em nono. Está melhor. Mas a gente está até perto, né? Eu gosto sempre de tentar fazer o time se destacar mais que na vida real, por isso eu fico um pouco cabreiro com isso. Mas a gente vai ter a nossa chance. Na Copa do Rei, a gente teve o nosso time passando na primeira fase pelo Betis, e depois, nas oitavas de final, a gente eliminou o Zaragoza. Nas quartas, a gente tem o Sport Rihon pela frente. O caminho, por enquanto, está bom, hein? Não temos mais nenhum dos super gigantes aí vivos na Copa. Já na conferência, a gente passa em primeiro de lavada, velho. Com 6 vitórias em 6 jogos. Tudo bem que o grupo ali era grupo para a gente fazer isso, né? Passa ali e está esperando o resultado das fases preliminares. E olha, vou falar baixinho para vocês. Também não tem nenhum gigante, assim, jogando essa competição. Vai que, né? Na nossa janela de transferência, nós tivemos mais algumas vendas aqui. O Pérez saiu para o Ajax por R$ 5,7 mil. Pagaram a multa. E o Yarenshu, que saiu aí por R$ 3 milhões também. Pagaram a multa. No caso do Yarenshu, que eu deixei sair. No caso do Pérez, não tive muito o que fazer. Ele quis ir. Ele perdeu a vaga. E ele perdeu a vaga para um cara que está chegando, inclusive. Sim, meus amigos. Nós vamos trazer um outro meio campista. Já trouxemos um Paulinho para um lado. E agora, com um perfil bem semelhante, a gente vai apostar em Ramsey. Jogador do Aston Villa. Quem acompanha aqui o canal sabe quem é bem direitinho esse cara. Uma das maiores joias do futebol inglês. Jacob Ramsey. Não vem sendo tão utilizado assim no time do Naime por lá. Então, a gente vai trazer ele para cá para que ele possa ser mais aproveitado e ser titular absoluto. R$ 25 milhões e R$ 300 mil é o que a gente paga ao Villa. Mais uma contratação assertiva, segundo o nosso auxiliar. E também mais um jogador naquele perfil de futuro craque. Deixando nossos cofres naquele perfil de futuro falido. E o time titular ainda mais bem incrementado. A gente já tem evoluções das contratações que chegaram, inclusive. Ambos batendo mais de R$ 80. O time já está ficando naquele molde dos R$ 80, né? A meta é terminar a primeira temporada nessa média. Vamos ver como é que vai ser. Porque agora com o Ramsey ali pelo lado direito, a gente tem ainda mais qualidade técnica envolvida. Partimos para a reta final. De grandes esperanças para esse Valencia, hein? Com a temporada está se desenhando bonita. Ora, ora, ora. Vejam só o que eu vinha dizendo. Estamos na final da Copa da Espanha. Sem os gigantes pela frente, Valencia foi muito bem. Conseguiu eliminar o Sport Rihon por 3x1. Nas semifinais, a gente passa pelo Celta de Vigo metendo 5x2. E faremos uma final bem interessante contra um time muito forte também, tá? Que é o Sevilla. Vamos lá então para o nosso primeiro jogo valendo taça aqui nesse reconstruindo. E já na primeira temporada, que é um fato raro, hein? Partimos para Valencia e Sevilla. Valendo taça da Copa do Rei. E tem título para o Valencia na prorrogação. Paulinho meteu o gol. O Sussu empatou. E ele. Ele que não joga mole. Ele joga duro. Hugo Duro faz o gol da vitória. Eu vou ter que mandar. Eu vou ter que mandar, né, mano? Não tem jeito. Lá ele. Vou ter que mandar o Lá ele, porque é complicado. Muitos dizem que tá duro dorme. Ele diz que tá duro, mete gol. Lá ele 10 mil vezes agora. E a gente... A gente é campeão da Copa do Rei. Tá aí o nosso mamadaste vai ali. Com direito a Hugo Duro, artilheiro da competição. Com 6 gols marcados. Maria ali, com 4, vem também na lista. Nas assistentes a gente tem o Ramsey, que chegou chegando, junto com o Hugo Almeida ali, com 2 passes pra gol na vice-liderança. O campeonato espanhol terminou. E o Valencia não foi tão bem, né? Terminamos na 12ª colocação mesmo, abaixo do esperado. Porém, como a gente venceu a Copa do Rei, eu acho que a torcida tá de boa. Inclusive, nos garante uma competição europeia aí na próxima temporada, tá? Por falar em competição europeia, senhoras e senhores, nós estamos na final da Conference League. A gente foi abaixo das expectativas na Liga, mas nas competições de mata-mata, a gente pode dizer que nós atendemos as melhores expectativas possíveis, né? Fizemos o melhor que a gente podia fazer. A gente tinha condições reais de ser campeões nas duas. Em uma a gente venceu e na outra a gente tá na final. Passamos pelo Aston Villa por 6x3. Foi tudo armado, né? Trazou o Ramsey aí pra enfraquecer o time dele. Confia. Nas quartas de final, a gente passou pelo Club Bridge, metendo 5x1. Nas semifinais, passamos pelo Vitória Pruzan, 5x2. E a gente enfrenta o belo time do Fenerbahçe. Cara, é um baita time, tá? Não se enganem. Jogadores ali como o Dzeko, o Fred, o Kent, o ex-Rangers. Tem até nomes bons também no banco. É um time bom. Acho que não tem favoritismo aqui. Mas vamos em busca de mais um troféu nessa temporada inicial, cara. Quem sabe ganhar dois títulos logo de largada seria fantástico e tem título. Não me diga que foi ele. Sim, foi ele de novo. Não tem jeito. Tá, duro mete gol. Hugo dura o nome dele. E o Valencia conquista mais um troféu. Temos então uma Conference e uma Copa já nessa primeira temporada que foi fantástica, né? Curioso que a gente quase não teve destaque na Liga, tá? Só o Paulinho apareceu ali nas assistências com 7 passes. Mas assim como foi na Copa do Rei, Hugo Duro foi o grande nome da gente na Conference com 5 gols marcados ali. E nas assistências, o Gaiá, nosso excelente lateral esquerdo, foi o quarto colocado com 5 assistências. O Paulinho teve 3 passes pra gol também e a temporada é fechada com o Gaiá, nosso capitão. E dizer pra vocês, ele é tecnicamente acima da média, tá? Do nosso time e do futebol. Ele é um excelente lateral esquerdo. Não é brincadeira, ele é muito bom. O Paulinho vem com 10 assistências junto com o Gaiá e realmente calhou muito bem a camisa aqui do Valencia. O Paulinho tá jogando muito na Europa nessa volta dele. A gente tem aqui o Almeida em segundo nas assistências com 9. Depois o Ramsey com 6. E o Ramsey fez uma boa temporada de estreia, tá? Apareceu até na lista de artilheiro, cobriu bem aqui o Lopes que virou seu reserva, né? A gente teve o Mari sendo um destaque com 9 gols, mesmo sendo reserva também. Paulinho com 12, Amalá com 13 e o Hugo Duro com 21 foi o artilheiro isolado do time. Tecnicamente o time da gente teve um salto de qualidade com 3 jogadores, 4 jogadores aliás, atingindo 83 aqui, como vocês estão vendo. Dentre eles aí, 2 contratados. A gente tem 4 com 81 também, né? Dentre eles o outro contratado que é o Ramsey. Então a base do time já tá acima dos 80. Ainda não é um time do mais alto escalão, mas já é um time que mostra uma evolução muito interessante pra segunda temporada que vem pela frente. Então se preparem porque não é qualquer time que já começa aqui na primeira temporada ganhando 2 troféus. E a gente vai em busca de muito mais agora pela frente. Valencia vem embalado, vai vir com caixa melhor, vai jogar competição europeia mais importante e vai em busca de voos mais altos. Vem aí o segundo ano então do nosso reconstruindo. Segunda temporada é essa que nós já temos a diretoria adiantando algumas das metas, né? Vamos tentar se classificar pra Champions, eles disseram. Vamos tentar chegar nas quartas da Copa de novo. E chegar na semifinal da Europa League tá bom demais. Pra isso os caras nos deram quase 80 milhões de euros aqui em caixa. E a gente vai ter um incremento porque Diego Lopes resolveu sair do time, né? Ele acabou perdendo mais espaço com a chegada do Ramsey e assinou um pré-contrato com o Sasuna. E deve sair. Só que eles pagaram multa, tá? Então a gente ganha aí mais 17 milhas no caixa. Com essa graninha nosso orçamento foi a 96 milhões. E aqui não é pouca grana não, tá? Isso nos possibilita fazer umas contratações bem interessantes aqui pro time. A primeira delas é trazer pela primeira vez um atacante já de um patamar mais alto e com um potencial muito bom. Balogun vem diretamente do futebol francês pra ser o nosso novo homem de área ali. E ser a dupla da lenda Hugo Duro ali no nosso ataque. É um jogador versátil, rápido, driblador e muito finalizador. Custando 47 milhões, ele vem diretamente do Mônaco, lá da França. E mais uma vez a gente faz uma contratação bastante assertiva. Tá sendo uma marca desse Valencia, né? E um jogador daquele perfil, tá? 24 anos, alta qualidade, novo, promissor. Exatamente do mesmo estilo da próxima contratação que a gente faz. Dessa vez um zagueiro. Temos agora uma nova dupla de zaga pro Valencia que vinha com essa zaga bem defasada, né? Bem mais fraca do que tá acostumado. E agora a gente tem o Todboa chegando pra fazer a dupla com o Schurz. Jogador que também vem do futebol francês, do Nice. Tem muita qualidade. É um jogador que também garante uma evolução bacana. E é um zagueiro que com certeza incrementa bem esse nosso time, custando 35 milhões. E sendo também, a exemplo, um jogador jovem, tá? É um cara que a gente pagou aí um pouquinho mais caro pela primeira vez, né? Mesmo assim eu acho que vai valer a pena porque ele tem 25 anos. E é um cara bem melhor do que o de Acabi, por exemplo. Essa chegada deles dois pro time titular meio que sacramenta aí o time todo acima dos 80, tá? Agora só o Hugo Duro não chegou nesse patamar. Mas a gente sabe muito bem que o negócio dele é meter gol. Então a gente aceita por enquanto. Vamos ver se ele vai desenvolver. Ficar de olho. E a gente tem um time montado então pra segunda temporada. Muito interessante porque é bom e é novo. Então a tendência é que esse time decole. E assim a gente chega no meio dessa segunda temporada, cara. Com o Valencia mostrando a que veio. Agora sim nós estamos com um time bem mais competitivo e o Valencia é terceiro colocado na Liga. E mais interessante ainda, apenas a um ponto do líder, Barcelona, estão deixando a gente sonhar. Já na Europa Liga, parece que o time sacrificou um pouco aí a campanha pra jogar a Liga, né? Nós estamos em segundo, passamos em segundo na verdade. O Midtland foi líder. E olha, a gente passou meio sufoco porque o PSV quase tira a nossa vaga. Nós vamos ter rodada pra eliminar contra o Newcastle. O senhor nos ajude, né? Vai ser complicado. Nós tivemos duas vendas, tá? Pierre Kutowski e Lucia foram vendidos aí. Deram uma sobrevida ao nosso caixa. E possibilitaram a gente fazer uma contratação nesse meio de temporada. Mais de um jogador ali pra compor elenco, né? A gente não tinha um lateral direito interessante ali. E a gente agora traz o Mingueza pra ser esse reserva aí útil pra gente. O custo da negociação foi de R$ 13.200.000 pra tirar ele aqui de um time local, do Celta de Vivo. E ele vem pra ser um bom reserva. Quando eu falo que a gente não tinha um lateral, era um reserva, né? Porque o titular é o Correia e ele é bom. Tá dando conta do recado. Assim como o restante do time tá dando conta do recado. Vocês estão vendo que a gente tá tendo boas evoluções. Inclusive o do nosso atacante lá. Tá indo bem, tá? Então, a gente tá em bons caminhos. Não tem muito o que mexer. Nem tem tanto dinheiro assim pra investir. Mas eu acho que o Ken já fez. Tá dando resultado. Então, vamos seguir pra reta final dessa segunda temporada. Que eu tô com grandes expectativas pra esse Valencia. Muito bem, então. Então, vamos chegando no final da temporada. E, cara, tá saindo muito melhor que o combinado aqui o bagulho. O Valencia pega mais uma final de Copa, velho. Olha isso. Passamos ali pelo Vídea Real, 4x2. Eliminamos o Sevilla, 2x0. Que a gente tinha feito a final na temporada passada, né? Passamos pelo Racing de Ferrol ali, 3x1. E nas semifinais a gente pega o Bilbao. Que é um dos maiores vencedores da competição. E vence eles nos gols fora de casa, tá? Critério de desempate aí. A final agora vai ser um buraco um pouco mais fundo. Afinal de contas, nós temos o Real Madrid. Com direito as roupas lá e Haller e por aí vai. Nada que o Hugo Duro não possa resolver, meus amigos. Partimos pra grande final. Valencia e Real Madrid valendo taça. Dessa vez ele não resolveu. 3x2 pro Real Madrid. Com Barra Beirar fazendo gol. Balogun fez dois gols pra gente. Aí o Camavinga e o Alaba fizeram os gols. Que deram título pra equipe Merengue. Mas aqui entre nós já foi uma grande campanha. Com direito ao Balogun sendo o artilheiro realmente chamando a responsa. O Hugo Duro fez três gols também. Apareceu ali em quarto lugar. E nas assistências a gente teve o Paulinho com dois passes. E o Almeida também aparecendo na lista. E o Valencia pode não ter vencido a Copa, meus amigos. Mas pasmem, conseguimos. O Valencia venceu a La Liga. E isso aí que vocês estão vendo. La Liga e eSports é do Valencia. Depois de mais de 20 anos, desde 2004. O time conseguiu vencer o Campeonato Espanhol no ponto a ponto ali contra o Barcelona. Foram 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. E 83 pontos conquistados contra 82 do Barça. A gente teve ali a melhor defesa que fez a diferença, tá? E o quarto melhor ataque da competição. O grande destaque da nossa zaga, inclusive, foi o nosso Mamadar Chiville ali. Que foi o melhor goleiro do campeonato. Com mais jogos sem sofrer gols. E no time do torneio, inclusive, a gente emplacou ali o Schurz, nosso zagueiro. Além de na lista de artilharia, a gente ter tido o Hugo Duro com 17 gols marcados. E Balogun com 15. A dupla se dividiu bem. Além do Ramsey, que apareceu ali na lista de artilheiros, ó. Com 13 gols marcados. Já nas assistências, o Paulinho foi o mais bem colocado. Com 8 em 5º lugar. Ramsey e o Guameda apareceram também. Detalhe, meus amigos. A gente chegou a disputar a Supercopa. E não fomos pra passear. Ganhamos o do Villarreal e vencemos o Sevilla na final. Dois títulos nacionais aí. Dois títulos de novo na conta do Valencia. Sensacional. Isso faz a nossa eliminação na fase preliminar da Europa League até ser esquecida, né? Nós tivemos, então, o Hugo Duro. Com 24 gols, fazendo a festa e sendo o artilheiro de novo do time. Balogun em 2º com 21 e se adaptando muito bem. Em 3º nós temos o Ramsey, que faz uma baita temporada. Além dele ter sido o 3º artilheiro, ficando à frente, inclusive, ali, do Paulinho. Esses dois, tá? Paulinho e Ramsey foram líderes de assistências, olha só. Com 11 passes pra cada um deles. Depois o Hugo Almeida ali com 9, aliás. E o Balogun e o Hugo Duro com 5. O time tá funcionando muito bem, cara. E a gente tá tendo boas evoluções. O Paulinho chegou a 87. Mamadarte Ville com 86, junto com o Ramsey, que ganhou 4, inclusive. Com 85 a gente tem o Schurz, o Gaiá e o Balogun. Além de Todibu, Almeida, 84. Já é um time com um nível totalmente diferente daquele da primeira temporada. Eu confesso que, apesar disso, muito me surpreende de ter vencido a La Liga nesse 2º ano, cara. Mas mostra que o trabalho tá sendo bem feito, que o time tá no caminho certo. E a gente vai entrar, então, no 3º ano de Reconstruído com o time muito embaçado. A gente já começa mudando de patamar financeiro. Afinal, o Valencia agora tem um orçamento de gente grande. 168 milhões. Com grandes metas também, tá? Vencer Copa, vencer Liga e chegar à final da Champions. Será que vai acontecer? Nessa janela a gente tem uma venda, que foi a do Iranzo aí, por 1.500.000. E somando aí algumas receitas, a gente passa dos 175 milhões ali em caixa. E decidimos ir às compras, então, pesado. Valencia é um time que já chegou em duas finais de Champions. E se a gente quiser chegar na terceira, nós vamos precisar de um time ainda mais competitivo. E o escolhido pra dar esse salto de qualidade na meiuca é Locatelli, vindo diretamente da Juventus. Um volante que tem muita técnica e muita marcação, velho. A gente traz ele, pra ser claro, titular absoluto nos Morcegos. O time da gente vem com moral, campeão de várias competições e com dinheiro. 71 milhões nos cofres da Juve pra gente trazer ele. E é um jogador, cara, de alto nível, tá? Jogador de seleção, experiente. Vai dominar essa meiuca da gente ali. O Pepe Lu, que é um bom nome também, passa a ser reserva. E incrementar ainda mais esse elenco. E foi bom enquanto durou, né? Se é que vocês me entendem. Nós temos, então, aí, o nosso novo atacante chegando pro time. Ninguém menos que a Isaac. Ou Isaac. O sueco chega pra ser aí o novo jogador a jogar ao lado da nossa dupla de ataque ali com o Balogun, tá, pessoal? O Isaac é um jogador que tava no Newcastle. Mas por aqui ele se transferiu pro Atlético de Madrid. Só que o Atlético de Madrid levou ele e levou também outro jogador. O Colomuane, tá? Aquele do PSG. O Colomuane tava jogando, o Isaac tava pegando o banco. E a gente aproveitou essa deixa pra trazer ele pra ser o grande titular aqui da gente. O Atlético de Madrid cedeu o jogador por 85 milhões. A gente pagou caro, hein, velho? Muito caro. Mas é um jogador muito bom, né, cara? E é um jogador ainda relativamente jovem. Tem seus 26 anos aqui. Vem pra ser o titular absoluto na posição. E assim dá pra se dizer que o time tá montado, tá? Essas duas últimas contratações fecham aí, basicamente, aquele time que a gente queria fazer. Muito, muito, muito forte. Agora já dá pra dizer que é um time que pode brigar por tudo. Com um banco de reservas que deve evoluir, tá? Já é um banco de reservas com algumas peças boas. Tem que contratar ainda um pouquinho. A gente vai ver isso aí. Mas já é um banco bem competitivo. Vamos ver como é que vai se comportar, então. Terceira temporada rolando. E esse super Valencia está com sede de mais títulos. E nós vamos chegando aí no meio da temporada com velhos conhecidos aí. Jogando muito. Duro volta a brilhar, olha só. Com ele e o Valencia, que é vice-líder do campeonato espanhol. Mas é aquela história, é vice-líder, mas a gente já sabe que não vai ser campeão. Porque o Real Madrid resolveu apelar no bagulho, né? Só que dessa vez a nossa meta é outra. E aqui na Champions a gente tem o Valencia liderando seu grupo E. Que tinha dois times interessantes, né? Mônaco ali principalmente. E o Milan, cara. Um dos maiores campeões aí. Treze pontos pra gente. Quatro vitórias, um empate, uma derrota. A gente vai passando em primeiro e vamos pegar o Arsenal. Nas oitavas de final dessa Liga dos Campeões. A gente foi obrigado a vender o Pepe Lu, cara. Ele não aceitou o banco pro Locatelli. Mas a gente fez uma baita grana vendendo ele pro Atlético de Madrid ali. Saiu um valor bem alto. E como a gente já tinha o Guilhamon aqui no nosso elenco, que é um volante bom pra ser reserva. Nós resolvemos investir essa grana em outras posições, tá? Mais precisamente em reservas pras pontas. A gente não tinha jogadores que atuassem nessas funções especificamente. Tava tendo que improvisar. Então primeiramente a gente vai trazer um reserva pra lateral. Aliás, pra ponta, pra ala esquerda. Vai ser um reserva do Paulinho. O escolhido foi o Zaori. Que vem diretamente do futebol inglês, tá? Custando aí 20 milhões pra gente tirar ele do Burnley. E o segundo nome que a gente traz pra cá é um ponta direito. Esse daqui já pra ser um reserva do Ramsey. Vai se tratar aí do Aboclau. É o nome da fera, meus amigos. Ele vem pra o nosso time aí. Dessa vez da Liga Espanhola. Então a gente traz mais um reforço caseiro. 22 milhões pra gente trazer ele aqui pro time. Um bom reserva. E assim a gente pode dizer que terminamos a montagem do elenco, tá? Ficou dessa forma. A gente não mexe no time titular que já tava ajeitadinho aqui. E segue evoluindo. E o time reserva passa a ter nomes bons em todas as posições. A gente tem reservas úteis pra qualquer jogador da gente aqui do time titular, cara. Simbora então, meus amigos, chega a hora da verdade. É a reta final. Será que esse Valencia vai dar conta do recado? Para a surpresa de zero pessoas, meus amigos. A gente chega no fim da temporada com o Real Madrid campeão. Eles vencem a La Liga com 85 pontos. Fizeram uma vantagem gigantesca. Mas o nosso Valencia foi vice-campeão, cara. Foi bem. Foi bem. Garantiu ali um vice-campeonato na La Liga. Em três anos a gente tem então duas campanhas excelentes. Inclusive um título de campeonato espanhol. Quase que a gente tem a melhor defesa de novo. Foi por um gol que o Real Madrid ficou em primeiro. Dessa vez mamamos na Supercopa. Caindo pro Barcelona já na semifinal. O Atlético foi campeão. Na Copa a gente passou pelo Granada por 2x1. E foi eliminado por Mallorca nas oitavas por 3x2. Fica uma sensação que o time da gente não consegue realmente performar tão bem em várias competições simultâneas. Dá pra entender porque a gente tem um elenco, como vocês viram, que é ok. Mas as reservas não são tão bons quanto os titulares, né? Mas se eles não foram tão bons assim nessas Copas, quer dizer então que o foco estava em outra competição. E sim, meus amigos, se preparem porque nós temos o Valencia 20 anos depois, numa final de Champions League. A gente vai enfrentar o Liverpool na grande final. Depois de termos passado nas oitavas pelo Arsenal em um confronto eletrizante. 5x4 no agregado contra os Gunners. Nas quartas de final a gente pegou o Dortmund e conseguiu passar por 4x3. Foi tudo no drama, tá? O bagulho. Nas semifinais, Real Madrid, meus amigos. E aí, o Real queria o título da La Liga. Eu disse, fique Real Madrid. O foco da gente é Champions. Passamos pelo rei de Champions. E teremos o Liverpool, um dos maiores campeões também aí na grande finalice. Nessa caminhada até aqui, o Balogun marcou 9 gols. E é um dos vice-artilheiros aí da Champions, enquanto que o Berardi do Liverpool é líder, né? E nas assistências, o Galmeida, cara, surpreendendo aí. Foi o vice-líder até aqui, de passes pra gol. Com o Paulinho dando 3 assistências na lista também. Na La Liga, a gente teve o Balogun marcando 21 e sendo o quarto colocado na artilharia ali. E o Paulinho com 10 passes, sendo vice-líder. E eu tenho que falar do Paulinho, né, mano? Porque ele manteve um nível altíssimo de assistências nas 3 temporadas. Foi um jogador extremamente constante. E foi líder de passes nessa terceira temporada também. Além disso, como vocês estão vendo, o overall dele tá um absurdo, velho. Chega a 90. Nos passes pra gol, a gente teve o destaque também pro André Almeida. Que eu percebi agora que eu tava chamando ele de Hugo Almeida. Tô confundindo os Almeida aqui. É o André, esse daqui. O Hugo Almeida, inclusive, já se aposentou, né? O André também é em destaque de assistência sempre, hein, cara? Com 8 passes aqui pra gol. Ramsey e Balogun fecharam a lista. Mas o Balogun, o negócio dele é meter gol, né? Também, velho. É igual o Hugo Duro. É por isso que eu tô confundindo, pô. Porque um é... 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 17 gols na conta do Ramsey também aqui. Foi muito bem. Quem ficou devendo um pouquinho foi o Isaac, vamos falar a real, né? Ele, na verdade, é que ele não conseguiu tirar essa titularidade do Hugo Duro, velho. O Hugo Duro continuou jogando demais. E manteve a titularidade. Então, os dois meio que disputaram a vaga aqui. E o Hugo Duro ainda conseguiu ficar à frente do Isaac. Impressionante, hein, velho? Esse daqui me surpreende, hein? Me surpreende muito. Tecnicamente, Paulinho com 90. Balogun com 89. E aquele 89 que a gente sabe que vai bater 90, né? Mama Dashville com 88. E o Ramsey também. Esses dois eu tenho certeza que batem 90 com o passar do tempo também. A gente tem Schuss, o Gaiá, o Locatelli todos com 87. E com 86 a gente tem o Almeida, o André Almeida. Com 85, o Todibor e Isaac. O mais fraquinho ficou aqui sendo o Corrêa. Ou o Hugo Duro, né? Que foi titular também, praticamente também. Vamos de final, então. O Valencia vem para a sua terceira final de Liga dos Campeões. Ele acabou perdendo as duas primeiras. Mas estamos de volta para tentar novamente e buscar o nosso primeiro título de Champions. E você, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Além disso, lembra vocês. Você quer apostar no Joguinho da Champions? Maior de 18 anos, inclusive, claro. Link na descrição. A Parimed, que é patrocinadora do vídeo de hoje, traz para você a promoção. Fazendo teu cadastro pelo meu link na descrição e o meu cupom BOLS. Você dobra seu primeiro depósito por lá em bônus, beleza? Então não perde tempo. Tem Champions e tem todos os campeonatos aí que você quiser de futebol. Rola a bola, meus amigos. Eu vou estar jogando aqui no nível Ultimate, tá? O mais alto aqui do FIFA para a gente testar esse time nessa final de Champions. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o desempenho. Quase que a gente dá um passe genial do Paulinho. Bola vem na frente para o Ramos. Escorou o Pedri. Pega na defesa. Esse time do Liverpool está bem diferente. Tem o Pedri ali. Tem alguns outros nomes novos. E olha o contra-ataque. O time da gente é time de contra-ataque. É essa bola que a gente quer na velocidade do Paulinho, que coloca na frente. Solta o pé. E no duelo brasileiro, o Alisson vai buscar. Que ela é de trivela, né, cara? Paulinho, não foi de trivela, não. Mas o Isaac subiu bem. Mais um cruzamento. Mais uma vez é buscando o gigante Isaac. Ela fica viva com o Ramsey. Nossa, mataram. Mataram, meu mano, o Ramsey ali. Foi o Valverde. Olha esse time, hein. Romero ali na zaga. Muito diferente, cara. Esse time do Liverpool. Quero ver quem é que bate falta aqui, mano. Vou falar para vocês. A posição da falta, ela é excelente. Mas simplesmente a gente não tem batedor, né? Eu vou de André Almeida aqui. Cala a minha boca aí, André. Faz um golaço que eu quero ver. André Almeida na bola. Ele bateu com efeito. Meu Deus. Ele quase cala a minha boca mesmo, cara. O Alisson foi buscar no cantinho. Fica aqui com a gente. É Paulinho versus Alexander-Arnold. Paulinho limpa. Sai jogando o Isaac. Boa. Bola para o Gaiá. E esse aqui é craque na lateral. Ele chama na velocidade. Lá vem o Gaiá. Cruzamento na medida. Mergulhou. Almeida. Alisson pega. O Liverpool está se safando, mano. Chegada deles é perigosa. O chute desvia todo de boca. A zaga da gente realmente é muito boa, velho. Vou falar para vocês. Não é à toa que esse time tem a melhor zaga da La Liga em dois anos, né? Olha a sobra. Não sai chute limpo, pô. Eles não deram um chute a gol ainda, cara. O chute deles sai. Nossa, defesaça do Mamadarte Villa. Agora eles acertaram o chute. O toque de cabeça deles com o Pedri vai para fora. Cresce o Liverpool no segundo tempo. E é o seguinte. Vocês pediram e o Duro vai entrar. Sai Isaac. E vem para campo aí o nosso artilheiro, velho. Agora a coisa ficou séria. Lambancinha aqui. Chiesa bateu o Mamadarte Villa. O time da gente tem dificuldade para propor jogo, né? Chiesa cruzou. Meu Deus. Tiramos. Aqui é a nossa praia. Aqui é a nossa praia. Balogun. Acelera. O Guduru dispara. Balogun viu. O passe vem para o homem. O Guduru versus a zaga do Liverpool. Ele ganhou. Botou na frente. Ajeitou para o Balogun bater. Bate na defesa. Sobra o chute. De Almeida vai para fora, velho. Ah, mano. Essa bola era para o Isaac, né, cara? Essa bola de velocidade. Não faz aí, velho. Não faz isso. Não faz isso. Eu falo não faz isso e faça, né? É uma beleza. Gol do Liverpool. Com Chiesa, mano. Gol do Chiesa. Chiesa do Liverpool. Que time é esse do Liverpool? Está muito diferente, mano. 1x0 para os caras no finzinho, bicho. Tabelinha deles. Vai matar? Não. Porque o Mamadarte Villa fecha. Fecha. A gente está aqui. Já foi para a Nardy. A nossa tática, né? Ai, ai, ai. Olha aí. Olha o gol que a gente toma, velho. Meu Deus. É, rapaziada. Não deu para levar essa Champions na terceira temporada. O Liverpool faz 2x0. Mas, olha, foi um jogaço, cara. E eu acho bem injusto a gente ter perdido esse jogo. O 2x0 aconteceu porque a gente foi para o desespero no fim, né? Mas é bem injusto. Esse jogo, no mínimo, era para empate, né? A gente jogou muito bem. Mas o Liverpool se impôs no finzinho e venceu. Vamos fazer aquele esquema que eu estou fazendo, então. Quando a gente perde a final da Champions, a pedido de vocês, tá? A gente vai simular mais uma temporada. Não vou contratar ninguém. Para ver se esse time consegue bater outra final de Champions. E a gente dá uma simulada para ver se vence. Eu acho que tem tudo para acontecer isso. Porque o time é muito forte, tá? Como eu disse para vocês, tem uma galera aí que eu acho que vai bater 90. Vamos descobrir agora, numa quarta temporada desse Reconstruindo. E é dito e feito, meus amigos. A gente chega no final, então, dessa quarta temporada. E nós temos aí o Nosso Valencia vencendo, então, essa Liga dos Campeões. Além disso, cara, rolou uma tríplice coroa, velho. Começar mostrando que a gente passou em primeiro aqui na fase de grupos. Aí eliminou Chelsea, Olympique de Marsella e Manchester City sendo campeão contra o Milan na grande final. Daí a gente venceu também a Copa do Rei contra o Real Madrid, depois de ter passado ali pelo Raio Valecano, Vilha Real, Racing e Girona. Também conquistamos a Supercopa passando pelo Real e vencendo o Vilha Real na grande final. E vencemos a Liga. Impressionante, cara. O time arrastou todos os títulos. Vencemos a La Liga com 85 pontos. E aí, como eu tinha dito para vocês, a gente tem 3 noventinhas. Eu esperava que ia ter mais aí. Foi só 3. 2,92 são o Paulinho e o Balogun. A gente tem aqui o Ramsey com 90. E 89 aqui para o Mamadashi Ville. E 88 para Xurs, Gaiá e Locatelli. Cara, que time massa, hein, cara. Espero que vocês tenham curtido esse reconstruindo. A gente fecha, então, ele contando com essa quarta temporada. Com uma Champions, duas La Ligas, duas Copas do Rei, uma Conference e muitas finais também disputadas. A gente perdeu o título, ganhou o título e fez o Valencia realmente subir de patamar. Deixa o teu like, compartilha, se inscreve aí no canal. Comenta qual foi o jogador que você mais curtiu aqui desse reconstruindo. E comenta qual é o próximo time que você quer ver também na série. Não se esqueça também de conferir na descrição aí o link da Parimete, patrocinadora do vídeo de hoje, beleza? Usa o meu cupom BOLS também. Quando você for fazer teu cadastro, você vai dobrar seu primeiro depósito em bônus. Um beijo. E eu vou deixar para vocês sugestões de vídeos aí na descrição desse vídeo. E nos cards na tela também. Tem reconstruindo também. Tem experimento. Tem muita coisa bacana. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso. Até a próxima, meus amigos. Valeu. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau.